Na semana do Dia dos Pais, tem muita mãe que acaba sendo pai, pai e mãe. Hoje quem vai conversar com a gente sobre esse tema é a psicóloga Anielin Rosa. Anielin, seja bem-vinda. Obrigada. E aí Anielin, tem muita mulher que vive hoje uma situação como essa, né? Que às vezes não tem um pai presente e no Dia dos Pais acaba tendo às vezes alguma dificuldade. O que você destaca, o que você acha de importância para a gente falar para as pessoas sobre o papel do pai e da mãe? Então, atualmente a família tem se configurado de um jeito diferente, né Cíntia? A nova reestruturação familiar contemporânea, ela traz novas formas de se conviver. E uma delas é a possibilidade da mãe com o filho somente. Sejam mães solteiras, mães viúvas, mães separadas, né? Então, isso traz alguns desafios sim para essa constituição e para a educação dos filhos. Cada papel é fundamental, né? Não é à toa que precisa de um pai e de uma mãe estarem juntos para educar um filho, para constituir um filho. E emocionalmente, psicologicamente, cada um tem uma função importante. A mãe seria mais a questão do afeto e o pai a questão da disciplina? Seria por aí? Basicamente, né? Quando a gente fala do afeto, nós falamos de uma mãe que traz essa constituição mesmo de uma personalidade mais subjetiva, né? No primeiro momento, a mãe é aquela que cuida, que olha no olho, que traz o carinho, que conta para a criança quem ela vai se tornando. Desde o bebê, né? Desde os cuidados primeiros físicos, o manejo com esse bebê, ela vai trazendo esse aspecto afetivo, né? Pelo cuidado, pelo aconchego, pelo colo. Então, nós falamos assim, então, que a mãe, ela é mais afetuosa, ela é aquela que vai mimar mais, ela é aquela que vai cuidar dessa criança. E o pai vai ser aquele que, num dado momento, ele vai vir com a lei. Essa lei que a gente fala que é a regra, que é a disciplina. Ele vai separar um pouco essa relação para que os dois possam crescer, tanto mãe quanto filho, né? Porque se deixar mãe e filho, ficam ali grudadinhos, né? Numa relação quase simbiótica, muitas vezes. E nessas situações, assim, que a gente vê, por exemplo, que a mãe, o pai está ausente e a mãe tenta suprir isso, tenta ter tanto o lado afetivo como o seu lado disciplinador. É por aí? Esse é o caminho para se educar bem os filhos? É. Não podemos esquecer de forma nenhuma a importância do papel paterno, né? Esse papel paterno, ele vai vir por outras formas. Por mais que a mãe venha a desempenhar essa função da lei, do afeto, né? Das regras, da disciplina. Ela precisa tomar cuidado de nem ir para um extremo, nem para outro. Aquelas mães que super protegem e não trazem a regra. Ou aquela mãe que fica muito preocupada com a regra e a disciplina e não traz o afeto. Então, ela não vai dar conta de tudo mesmo. Então, nós vamos sim buscar outras figuras masculinas. Então, o que eu sempre sugiro é, conte com o apoio do avô, com o apoio de um tio, né? De um parente, de uma figura masculina, um professor. Alguém que possa dar essa referência do que é ser homem, do que é poder ter limites, da força, de uma disciplina mesmo que essa criança possa vir, de um outro que seja fora da relação mãe e filho. Entendi. E como você vê que as crianças encaram isso hoje em dia, assim? Porque, como você disse, a concepção de família mudou muito. Então, é muito comum a gente ver famílias de várias formas, né? As crianças, elas levam isso de uma maneira melhor do que os adultos? Por exemplo, no dia dos pais agora, muitas crianças, às vezes, não têm os pais. Como você acha que a mãe pode contornar essa situação de uma maneira tranquila? Pra aquela criança não se sentir excluída ou diferente? Olha, eu acredito que ela possa, junto com a criança, eleger alguém, uma figura masculina pra ser homenageada, por exemplo. Quem é aquele homem, né? Aquela figura que possa ser homenageada como alguém que traz um carinho, que traz uma atenção, que traz um cuidado fora dessa relação? É um avô, é um tio? Que possa ser homenageado também. Entender que não só o pai, mas é uma função paterna, né? Nós entendemos muito a função paterna, um padrinho, né? Que é ótimo, é uma ótima figura também pra ser homenageada nesse dia. Pra que não ficasse, ah, eu não tenho pai, então essa data pra mim é uma data perdida? Não, né? Pra mãe também não ficar desconfortável com isso. Se o pai existir e for vivo, melhor que possa esse pai estar presente nesse dia. Mas se é um pai que não mora próximo, não está vivo, enfim, né? É falecido. Que ele possa ter uma outra pessoa que vai ser homenageada nesse dia, recebendo esse presente, né? Essa gratificação de ser uma pessoa participativa na vida das crianças. E no seu dia a dia de consultório, o que você identifica como os principais erros dessas mães que são pai e mãe? Quais são os principais deslizes que você observa no dia a dia? Eu acredito que é o que eu te falei, né? Às vezes elas acabam pecando pelo um extremo ou o outro. Se elas acabam sendo muito protecionistas, não dando conta de fazer esse papel da lei, porque de verdade ele é uma função muito paterna mesmo. Então, mães que não conseguem colocar limites, não conseguem colocar disciplina, contingência que a criança precisa. E aí nós temos vivido uma geração de crianças muito superativas, muito sem limites, muito egocêntricas, para além do que normalmente elas já são. Aniele, e tem mais alguma dica que você pode passar para essas pães que estão assistindo o programa agora? É, eu acho que o mais importante é ela entender que ela é mãe, né? Mesmo que ela tenha que desempenhar essa função de pai e mãe, ela lembrar que ela é mulher e que essa é a nossa força, né? A força de sermos mulheres, sermos femininas e a partir do nosso afeto, a partir do nosso cuidado, podemos educar nossos filhos. Mas também lembrar que dar a educação devida, dar os limites, trazer as regras claras com essa criança, né? Jogar um jogo aberto com os filhos é a melhor forma de ser pãe, né? Mesmo que contando com outras figuras, no dia a dia, nessa correria que é a vida, ela vai precisar ser pãe muitas vezes. Então, que ela possa ter essa consciência, essa tranquilidade, né? Que é possível, sim, amar e dar limites ao mesmo tempo, né? Uma coisa não excluir a outra. E nunca esquecendo a figura materna, como você falou. E nunca esquecer, exatamente. Sendo mãe, que é o principal papel que ela tem, e principalmente validando a figura masculina também na educação dos filhos. Por isso, contando, talvez, com algumas pessoas significativas para essa criança. Com certeza, Aniele. Muito obrigada. Obrigada a você. A gente vai passar de casa uma excelente semana no Dia dos Pais, né? Um bom Dia dos Pais e uma boa semana para você. Feliz Dia dos Pais e Feliz Dia das Pães.